Olá família, abençoada do meu canal Everson Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos. Se inscreva no meu canal, deixe o like, ative o sininho e divulgue em suas redes sociais. Trabalhos de amarração, trabalhos para separar o seu rival e simpatias para o amor. Se inscreva no Clube dos Canais, dê uma contribuição, valeu demais. Hoje venho passar uma simpatia com duas velas e uma fita vermelha. Vamos à simpatia. Pegar uma vela, escrever daqui para baixo primeiro o seu nome. Tá bom? Na outra vela, escrever o nome do seu amor aqui. Pegar a fita vermelha, escrever o seu nome primeiro na fita vermelha, tá? E em seguida, escrever o nome do seu amor. Certo? E mentalizar o seu amor, tá? Fazer com muita fé esta simpatia. Porque é uma simpatia muito poderosa e muito antiga, tá? E daí você vai pegar e jogar açúcar em volta da vela. Tá certo? E pegar a canela e jogar também em volta da vela. Faça, porque você vai ver bons resultados. Porque é uma simpatia muito antiga. Quem passou para mim foi a minha avó. Que ela recebeu também da avó dela. Por favor. O que você vai ver bom? Amém. 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 Amém.